Eu estou muito feliz e alegre e também satisfeito com as bênçãos que nós recebemos. Vitória da Conquista viveu um dia histórico no dia 15 de novembro. A população reconheceu o nosso trabalho, nós que mostramos de maneira propositiva tantas realizações. Todos comentam que nunca se fez tanto em tão pouco tempo. As pessoas até comparam que nós realizamos mais em quatro anos do que os governos do PT em 20. Isso mesmo, Erzen. Também estou muito feliz e sinto que o povo entendeu a nossa mensagem. Vamos continuar o nosso trabalho propositivo, mostrando que Vitória da Conquista está crescendo e vai continuar. É isso, Cheio. Chegamos ao segundo turno. E vamos continuar com o mesmo entusiasmo de sempre, com aquela mesma disposição, nós que estamos sentindo nas ruas a alegria da população por tudo que nós realizamos em várias direções, na saúde, na educação, obras importantes que nós realizamos não só na cidade, mas também na zona rural. Estou muito feliz na certeza que nós vamos continuar firmes no próximo ano. Por isso, acreditamos cada vez mais em nossa vitória no dia 29. Temos muito trabalho pela frente, prefeito. Temos orgulho de saber que Vitória da Conquista reconhece que a sua gestão fez o melhor por nossa cidade. Quero agradecer a todos que compareceram às urnas e afirmar que o nosso trabalho vai continuar. Vitória da Conquista merece. Vitória da Conquista é a nossa terra, é a terra que nós amamos. A partir do próximo ano, estaremos juntos, avançando, realizando. Então, você que está em casa, que não votou, vamos seguir este exemplo de conquistenses brasileiros, baianos, que querem exercer a cidadania com voto. E o voto, quando você vota, você vota pela sua cidade. Eu gostaria muito de agradecer cada voto. Vamos às urnas, vamos à vitória. O calor das ruas não deixava dúvidas. A melhor pesquisa é sempre a do coração. Em cada bairro, distrito ou povoado, era sempre a mesma emoção. O abraço carinhoso, o afeto espontâneo de quem reconhece que Vitória da Conquista avançou, e muito, com o prefeito Erzeng. Conquista está crescendo e vai continuar. É, o PT ficou em Vitória da Conquista há mais de duas décadas. Erzeng fez um serviço dentro de Vitória da Conquista, que em quatro anos não conseguiram fazer em 20. Esse prefeito, ele vem para nos salvar, porque eu conheço a gestão dos outros prefeitos, e nada, nada do que eles falam foram cumpridos, principalmente na classe de trabalhadores, dos rodoviários. Fomos massacrados por eles. E meu voto é belo. Um beijo. Um beijo, Erzeng, para você. Votar em Erzeng é votar no futuro de Vitória da Conquista. Não é só votar em um prefeito, mas sim em um prefeito que tenha a capacidade de levar a Vitória da Conquista para a frente, assim como eu votei na eleição passada e não me arrependo do meu voto. Deixa o homem trabalhar. Erzeng Guzmão é 15. É o futuro de Vitória da Conquista. Foram mais de 78 mil votos de confiança, de esperança, para que todas essas mudanças continuem acontecendo e no mesmo ritmo. Afinal, Erzeng fez em 4 anos o que os nossos adversários não conseguiram fazer em 20. E não teve pesquisa capaz de mudar o sentimento da população. É Erzeng de novo, com a força do povo. Erzeng Guzmão na cabela! Ele fez em 4 anos o que não fizeram em 20. Eu voto Erzeng de novo, esse time está ganhando. Para a Conquista prosperar, deixa o homem ficar. Erzeng Guzmão na cabela! Deixa o 15, tô com o 15. Ele fez, vai fazer muito mais. É Erzeng Guzmão mesmo! Não opto, não tem outro não! Mas pelo povo, deixa o 15, tô com o 15. E meu voto Erzeng de novo. Votei em Erzeng e vou votar nele de novo. É Erzeng Guzmão! 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 É Melhorar Conquista! Eu Sou trouvé! Erzeng Guzmão! Conquista Merece! Deixa o homem trabalhar! Deixa o homem trabalhar! Tá eleito, nos tá ganho! Conquista tá crescendo! Deixa o homem trabalhar! Easy!